Oi meus amores, aqui é a Mona Lisa do canal Globo Make Up E hoje eu trouxe pra vocês maquiagem para o dia a dia, tá gente? Vocês que gostam de ir pra escola maquiada, pro trabalho, pra faculdade Esse é o vídeo essencial pra vocês Então, espero que vocês gostem dessa maquiagem bem clean, bem sutil mesmo Com batom nude, tá? Espero que vocês gostem e vem conferir o tutorial E se você gostar, se inscreva no canal e deixe meu like aí, por favor Que isso me ajuda muito Um beijo e continue assistindo o vídeo Tchau, tchau Então, meninas, pra começar o nosso tutorial Eu vou limpar meu rosto com essa agulha micelar, tá? Da Garnier Eu adoro ela Pra tirar o resto de maquiagem que ainda tem no nosso rosto, tá? Pra hidratar também, porque ela hidrata E a gente precisa disso, né? No nosso dia a dia Meu cabelo tá todo bagunçado, porque Eu não quis ajeitar ele ainda Cabelo é por último Então, aceitem Que vai ficar assim Gente, olha a minha franja que grande Tá limpando Todo o rosto Desculpa se a imagem tá amarelada, tá, gente? É porque a lâmpada é amarela Mas isso Não é Algum problema que não possa ser resolvido Ó Desculpem também as minhas unhas, tá? Que eu não tive tempozinho fazer Pronto Agora Vou aplicar esse hidratantinho aqui Gente, se vocês ouvirem Barulho de patinha de cachorro andando É porque o shippen tá aqui, tá? Vou passar esse hidratantinho aqui Pronto Agora, gente Eu gosto de passar um Um primer Pro dia a dia Porque daí segura Sua maquiagem mesmo Se for maquiagem leve Ele segura Sua maquiagem dia todinho E Ele deixa Sua pele com aspecto mais de Aveludado, tá? Isso facilita muito Nossa, gente Tá caindo Eu gosto de passar só onde os poros estão mais abertos Pronto E no dia a dia Eu não passo base A única coisa que eu passo É corretivo Pó, contorno Essas coisas Mas eu vou usar esse corretivo aqui da L'Oreal, tá? Depois do primer Só Nas olheiras Fazer as iluminações aqui da pálpebra No queixo Pra esconder as manchinhas de espinha E pronto Uso só Aqui Vou pegar uma esponjinha Úmida E vou espalhar Pronto Agora eu vou passar o pó Veja bem o da L'Oreal Esse aqui, ó O Nude Magic Eu acho que a minha cor é a mais clara que tem Que eu sou Branca, azeda, sabe? Eu passo onde tem o corretivo Aqui tá bem vermelhinho, gente E pronto E pronto Isso também ajuda a dar uma matificada no seu rosto Tá? Agora não podemos esquecer Do protetor labial Do hidratante labial Isso é essencial também, gente Porque Aqueles lábios Carnudos Hidratados Todo mundo vai reparar E Agora Eu vou Fazer o contorno Eita, Lele Tô derrubando tudo aqui, gente Segura essa menina Fazer o contorno Essa paletinha aqui Que eu já mostrei pra vocês A bichinha não quer abrir Pronto Com esse tomzinho aqui, ó Pega meu pincelzinho O único que eu tenho, né? Mas tudo bem É só pra dizer que você tá maquiada, sabe? Agora com esse pincelzinho aqui Eu vou usar esse blush Eu gosto de passar o blush aqui, ó Que deixa aquela carinha de bronzeada Pronto Deixa aquela carinha vermelha de bronzeada De bronzeada Não pode ser de chanelada, né? Gente, pro dia a dia Eu gosto de usar um lápis de sobrancelha Assim, bem leve Que não fique muito Marcado Porque Daí sua sobrancelha fica parecendo A sobrancelha te tá aturando Ai, eu não gosto disso No dia a dia De manhã Procetinho Então eu vou usar esse lápis aqui da Vult Tá? Não sei qual a cor Mas é um lápis da Vult Vou preencher minha sobrancelha Se você não sabe ainda Ou quer dizer Se você quer saber Como eu preencho minha sobrancelha Já tem vídeo aqui no canal De como eu só preencho minha sobrancelha Daí eu tô com ele lápis de sobrancelha Vou usar essa minha paletinha aqui Vou usar essa sombrinha aqui, gente, ó Só um esfumadinho De leve Agora vamos para Os cílios Gente Quando, assim Eu ia pra escola Eu passava Eu aplicava muito Curvex Fazia muito Curvex No meio dos cílios Porque daí aumentava E ficava com aquela cara De mais acordada, sabe? Então Eu vim fazer pra vocês também Já dá uma boa levantada nos cílios Agora eu vou usar Essa minha máscara aqui Da Lancome Tá? Aí vai do seu critério Quanto de máscara Você quer aplicar Eu gosto de passar O necessário Eu gosto de passar Eu gosto de passar Eu gosto de passar Eu amei o tipo, estou maquiada, mas não estou maquiada. E a máscara é isso, deu uma boa borradinha aqui, mas a gente ia limpar, não tem problema, de máscara é isso, gente, lápis branco na linha d'água é muito importante também pra abrir mais seu olhar, então eu gosto de passar. Lápis branco, lápis bege, do seu gosto. Tem gente que gosta até de passar lápis preto, mas eu não recomendo se você quer parecer com a cara mais acordada, porque o preto vai diminuir seu olho, então eu não recomendo. Olha, gente, que lindo essa gargantilha, eu ganhei da minha cunhada, que foi pra dar ganho de Deus pra mim. E agora, gente, iluminado. O iluminador, gente, é uma coisa muito opcional, tá? Eu particularmente adoro passar em qualquer ocasião, se for de dia pra ir pra escola, pra ir pra trabalhar, pra ir pra faculdade, tanto faz, eu adoro passar iluminador. Eu sou a louca do iluminador, não tem igual. E eu vou passar, sim, iluminador. Não tem igual, gente. Eu sou a louca. Vou usar aquele meu velho kit da Anastasia, porque eu adoro iluminado da Anastasia, iluminador. Não passo tanto com... Eu posso usar à noite, mas eu passo, gente. Eu adoro iluminador. Então, eu passo. E eu vou iluminar o cantinho da lágrima com o iluminador. Isso também faz muita diferença, gente, você passar no cantinho da lágrima, você iluminar. E as sobrancelhas também. Porque daí aumenta mais seu olho, entende? Pronto. Agora, gente, pra batom, isso é muito opcional. Tem gente que gosta de passar só um lip balm. Tem gente que gosta de passar um batom, um gloss, ou então um batom líquido mate, da sua cor de preferência. Olha, eu gosto de passar gloss, lip balm, essas coisas. Mas, quando eu tô assim mais power, quando eu quero assim chegar pra arrasar na escola, mesmo, 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 eu uso batom escuro com a pele, com o olho clean, com a pele bem sutil e um batom bem tchan, cheguei. Então, como eu não tô nesses dias power, eu vou usar só um lápis de boca e um batom. Eu usava muito lápis de boca e gloss, muito, 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 eu usava muito. Passar um pouquinho pra ficar mais sutil. Passar esse daqui da Eudora. E pronto, gente. Essa, ixi, essa é a make do dia a dia, tá? Não tem nenhum mistério. Eu fazia minha maquiagem exatamente como não está. E o cachorro tá latindo.